E agora é a vez do Nossa Saúde aqui da programação da TVAO. No programa de hoje vamos falar sobre a saúde dos olhos. Saiba quais os cuidados devemos ter no dia a dia para evitar problemas oculares, especialmente nessa época de verão com maior exposição ao sol, banhos de mar, piscina. Vamos falar também sobre a importância de procurar um oftalmologista com frequência para garantir uma visão mais saudável. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui em Nossa Saúde. Fique com a gente! E a nossa entrevistada hoje é a doutora Cláudia Del Claro, oftalmologista e diretora da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Doutora Cláudia, que prazer lhe ter aqui no Nossa Saúde. Obrigada por aceitar o nosso convite e por estar aqui para a gente falar sobre esse assunto tão importante. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Estamos no verão, né? Quais são os problemas mais comuns nessa época? Então, esse calor intenso, acúmulo de pessoas, aglomerações, a gente destaca a conjuntivite como uma doença bem frequente de verão. E aí, justamente por causa disso, muitas pessoas dentro da água e piscinas públicas e tal, fica mais fácil da transmissão de vírus, de bactérias através da água. Outro ponto também é a exposição intensa ao sol, né? Altas temperaturas, muitas vezes as pessoas se expõem sem proteção adequada, ou às vezes com proteção que não é tão adequada assim, achando que tem a proteção. Outro cuidado importante que a gente sempre destaca é com relação aos usuários de lentes de contato, porque as lentes de contato e água não combinam tanto assim. E às vezes acaba que a pessoa, o próprio usuário, ele tem vontade de usar as lentes para entrar em mar, em piscina. E aí a gente sabe que isso envolve um risco de contaminação. Principalmente aqui em Florianópolis, nós temos vários casos de seratite por acantameba, que é uma contaminação por um protozoário que vive nas águas. Então, ele pode causar uma infecção grave na córnea, a ponto de levar o transplante de córnea, ao ponto dessa pessoa perder a visão. Grave? É grave. Então, não utilizar a lente de contato quando for para o mar, para a piscina, seria isso? É o ideal. Como alguns pacientes têm um grau mais elevado, a gente dá uma sugestão para diminuir esse risco, não que vai eximir totalmente, mas para diminuir o risco da contaminação, de se usar uma lente de descarte diário, que é aquela lente em que você vai usar só naquele momento. Então, a pessoa vai na praia, entra na água e tal, chega em casa, já tira e não fica reutilizando aquela lente. Porque muitas vezes, se a lente é de descarte mensal, você vai reutilizar e como esse protozoário é bem resistente, até mesmo aos produtos de limpeza, pode haver essa contaminação. Uau! Agora, você falou da conjuntivite, né? Então, como é que as pessoas podem perceber que tem alguma coisa errada, que estão com conjuntivite? Quais são os primeiros sinais? Olho vermelho, coceira no olho, secreção, que talvez seja o mais evidente, assim. Então, você acorda com o olho totalmente grudado, aquela secreção amarelada, lacrimejamento, sensação de areia no olho. E aí, o ideal é já tomar os seus cuidados, evitar de colocar a mão no olho, porque a transmissão é pela secreção do olho mesmo. Então, se você está com esse incômodo, é natural que as pessoas comecem a mexer no olho, coçar o olho, secar o olho, e aí já pega na mão de outras pessoas e vai transmitindo. E pode ser transmitido pela água também. Nossa! E aí, como é que é o tratamento da conjuntivite? É algo rápido, simples? É que existem dois tipos de conjuntivite que pode estar envolvido nessa situação, a viral e a bacteriana. A bacteriana, ela é mais tranquila. Apenas com colírio de antibiótico, a pessoa consegue ter a solução do problema ali em dois, três dias de uso de medicamento. A gente gosta que complete os sete dias, mas ela vai continuar usando o tratamento, mas não vai mais estar com o desconforto. Agora, a conjuntivite viral, que é essa que dão esses surtos mesmo. Agora, recentemente, uma paciente me falou que estava no Rio de Janeiro e estava um surto lá, que agora mesmo, no final do ano, no Réveillon. Aqui, a gente não ouviu falar de surtos nessa época do ano. Mais casos isolados, né? É, mas lá no Rio, ela falou que ela foi num atendimento de oftalmologia, estava lotado com diversas, diversas pessoas com a conjuntivite. E era essa viral. A viral é como se fosse uma gripe. Então, ela tem um ciclo, a gente vai tratar, vai medicar, mas ela vai cumprir aquele ciclo ali, que pode ser de sete. É que nem uma gripe, né? Exatamente. Às vezes ela se prolonga até mais, pode ser sete, quinze, às vezes até vinte dias. E cabe uma observação bem importante. Por exemplo, essa conjuntivite viral, se o paciente se automedica, hoje mesmo eu atendi uma paciente assim. Ela estava viajando, ela estava até no Uruguai, diz que foi numa farmácia e eles passaram um colírio. Só que esse colírio que o farmacêutico receitou para ela, ele prolongou esse curso da conjuntivite viral. Então, ela já está aí há mais de quinze dias com o quadro, com o olho super inflamado e tal, por causa disso. Então, ao primeiro sinal, o ideal mesmo é a pessoa, em vez de se automedicar... E estender isso para mais tempo, né? Já vai no médico, já medica certinho, já resolve de uma forma mais fácil, né, doutora? Sim, ela vai ter o melhor tratamento e acompanhamento. Com certeza. Porque uma outra observação importante dessa conjuntivite viral é que, às vezes, daí a pessoa tratou, melhorou, mas, depois de curada, ela pode perceber embaçamento da visão, que é uma reação do nosso corpo na córnea. A córnea é essa parte transparente do olho. Ela pode ficar com algumas manchas brancas relacionadas à própria conjuntivite, uma reação autoimune. E aí, aquilo ali embaça a visão. Aí, se ela não procura no tempo certo, se ela não trata adequadamente, ela pode, sim, ficar com sequelas visuais. Então, você veja, uma simples conjuntivite pode limitar a visão daquele paciente. Exatamente. Então, todo cuidado é muito pouco, né, doutora? Você falou também no início, com relação à exposição do sol. A gente está no verão, é inevitável, né? Para onde a gente vai, a gente está olhando para o sol, enfim, está exposto ao sol. E aí, óculos escuros, com certeza. Mas aí, qual é a orientação na hora de comprar um óculos escuro? Sim. Para, de repente, não acabar prejudicando ainda mais os olhos, né? Exatamente. Porque o que a gente considera? Os óculos de sol, eles são uma proteção individual. É um aparelho de proteção individual daquela pessoa que vai entrar em contato com a radiação ultravioleta que é nociva aos nossos olhos. Entretanto, se você usa uma proteção que não tenha proteção, você vai estar se enganando e você ainda vai estar se prejudicando, que eu já vou lhe falar por quê. A proteção ideal, quando você vai numa ótica comprar, ela tem que ter a proteção total UVA e UVB 400. Esse é o número. Se não tiver essa proteção, você não vai ter a proteção adequada. Então, às vezes, se você compra um óculos de sol de procedência duvidosa, na praia, num camelô e tal, pode que esses óculos não tenham a proteção. E aí, você vai se expor ao sol sem a proteção, achando que está se protegendo. E ainda com um agravante. A nossa pupila, que é a menina do olho, ela regula a entrada da luz nos olhos. Se você está num ambiente muito claro, a pupila, ela fica pequenininha, porque ela controla essa entrada da luz. Mas se você está com uma lente escura, ela acha que está num ambiente seguro, escurinho, ela vai se dilatar um pouco, e aí entra toda essa radiação, e aí o indivíduo está sem a proteção. Então, eu sempre falo. É pior ainda, tá? É. Se você foi pra praia e você esqueceu os óculos, às vezes é mais prudente você ficar sem ali, aguentar um pouquinho, do que comprar um óculos de camelô. É. E como tem gente que faz isso. É. Então, tem que ter todo o cuidado. E o que pode acontecer com essa exposição demasiada, né, os raios solares? O que isso provoca nos olhos? Pois é. A gente tem vários tipos de efeito. A gente tem um efeito agudo, a gente tem um efeito a médio prazo, e a gente tem um efeito a longo prazo. O sol que o paciente pega, ao longo da sua vida toda, ele é cumulativo. Igual a pele. A criança não cuida direito, antigamente a gente não tinha tantas informações. Pegou sol, pegou sol, pegou sol, agora, e com mais idade, a pessoa vai vendo as consequências do envelhecimento. No olho é a mesma coisa. Então, é aquele efeito cumulativo do sol, desde criança, que vai provocando as alterações. Uma alteração aguda seria, sim, que volta e meia a gente vê, a pessoa vai pra praia, muitas vezes jovens, surfistas, né, ou a pessoa que não estava com a proteção adequada, estava sem óculos escuros, passou aquele dia na praia, aquele sol, aquele calor intenso. Ocorre uma queimadura na córnea. Assim como a gente queima a pele, fica vermelho, ardido e tal, ocorre a queimadura pela radiação ultravioleta. E aí, na hora, a pessoa não sente nada, de noite, algumas horas depois, geralmente umas 12 horas depois, começa uma dor intensa, o olho vermelho, sensação de areia no olho, lacrimejamento, e é essa queimadura pela radiação ultravioleta. Aí, né, a gente promove todo o tratamento, muitas vezes tem que fazer tampão, medicamentos, a visão pode ficar embaçada, decorrente disso, e aí depois se resolve, mas é bem, é bastante dor. É assustador, né? É assustador, principalmente as crianças ficam bastante assustadas com uma coisa assim, porque não toleram bem a dor e tal, então os pais têm que cuidar. E crianças, é difícil, eles não querem estar de óculos escuros, então tem que ficar controlando a exposição mesmo, não deixar tanto tempo naquele sol tão forte. Como cuida com a pele, né, doutora? É, colocar um pouco embaixo do guarda-sol, bonezinho, viseira, se possível, pra ir tentando regular. Sim. A médio prazo, a exposição solar, ela causa o pterígio, que é bastante comum aqui, aquela pele que vai crescendo por volta, assim, por fora do olho, e vai ficando vermelha, enfim. Diretamente relacionado com essa exposição, aqui a gente tem muitos casos, incomoda a sensação de areia no olho, irritação, a própria aparência também fica feio, e ela pode provocar grau também. Então, ela induz um grau, porque ela está em cima da córnea, esse tecido transparente na frente do olho, que é importantíssimo pra nossa visão. Qualquer alteração ali, distorção, algo que tá subindo nela, começa a embaçar a visão, distorcer. E a prejudicar. Então, é algo também a gente orienta, que se você percebe que tem isso, já procura um oftalmologista, hoje em dia a gente tá preferindo indicar a cirurgia pra remoção, até em casos não tão grandes assim, porque quando fica muito grande, ele pode deixar sequelas, mesmo depois da remoção, a visão pode ficar meio distorcida, pode ficar com um grau elevado. A catarata também é outra situação, que é o embaçamento da lente do olho, que normalmente ocorre por volta dos 60 anos, mas a gente repara que naquelas pessoas que se expuseram muito ao sol, sejam trabalhando na área externa, seja por exposição a lazer, ela pode vir a ter esse problema mais cedo. E a longo prazo, ainda uma doença da terceira idade, que é a maior causa de cegueira no idoso, se chama degeneração macular, está diretamente relacionada com a exposição solar. Nossa, quanta coisa! A gente pensa que o sol às vezes é tão ofensivo e não, né? Olha quanto de problema! É uma doença genética, essa degeneração, mas o fator de risco ambiental principal é a exposição solar. Então, é uma coisa que a gente tem que, esse cuidado é importante de ser salientado sempre. Com certeza, e como você falou, principalmente os pais com relação às crianças, porque as crianças não têm essa noção, né? Então, os pais que têm, que têm esse conhecimento, por favor, vamos cuidar da saúde dos olhos das crianças, né doutora? Exatamente! Ainda continuando nessa questão de praia, sol, aí banho de mar, banho de piscina, às vezes o protetor que cai nos olhos, arde, tudo isso pode provocar algum prejuízo para os nossos olhos? Prejuízos, assim, graves, não, mas com certeza gera irritação, pode gerar alergias, então a minha recomendação é que quando se vai usar um protetor solar no rosto, que se use um próprio para o rosto, não esse de corpo, porque o protetor corporal, ele é bem mais fluido, então você passa, né, ele desliza mais e tal, e ele não tem tanta fixação. Já os protetores próprios para o rosto, eles são mais espessos, mais grossos, eles fixam mais na pele, pode ser com base para as mulheres, é ótimo, né, porque ele realmente fica bem fixo, e aí não irrita o olho. Banho de mar, de piscina, depois de sair, de repente passa uma água, uma água, talvez, para dar uma limpada. É, tem pessoas, daí depende um pouco de pessoa para pessoa. A gente não recomenda mergulhar de olho aberto, tanto no mar quanto em piscina, porque realmente a água do mar é super salgada, cheia de substâncias que podem agredir, o filme lacrimal, que seria, né, é uma camada de lágrima que fica nessa parte da frente do olho. A mesma coisa em piscina. Então, o ideal, se for para abrir os olhos, principalmente as crianças que gostam de abrir, daí óculos de natação vai bem. Com certeza. A nossa equipe foi às ruas, né, para ouvir algumas dúvidas das pessoas, e nós temos aí a primeira pergunta do Rodrigo. Vamos ver? Eu tenho uma filha adolescente, e gostaria de saber se é prejudicial o uso de telas, celulares, coisas do gênero, para a visão da minha filha. Ótima pergunta, Rodrigo. Super pertinente para os nossos tempos. Hoje a gente já tem a comprovação que a exposição excessiva às telas, ao celular, tablets, pode sim provocar a miopia. Existe um estudo que foi comprovado, agora no ano da pandemia, em 2020, que realmente o confinamento, as crianças que ficaram dentro de casa, muito tempo na frente da tela, houve um aumento substancial de casos de miopia e do aumento do grau. Para você ter uma ideia, de crianças de 6 a 8 anos, aumentou em 400% o caso de miopia. É muita coisa. E na faixa dos 10 anos, aumentou em 200%. Então, realmente, exige esse cuidado. A gente recomenda que toda criança fique no máximo 2 horas por dia na frente da tela e que se haja um trabalho de alternância. Então, sempre alternando a visão para o longe e para o perto, porque o problema é ficar horas e horas e horas a fio olhando para perto. Faz um esforço muito grande para essa musculatura, para o foco de perto. E aí, isso, ao longo de dias, meses, anos, pode provocar o alongamento do olho, que é a miopia. Então, hoje, a gente considera que vivemos uma verdadeira pandemia de miopia mundial. Os casos aumentaram muito nos últimos tempos. E a gente acredita que em 2050, 50% da população mundial será miope pelos hábitos de vida. E as mesmas recomendações também servem para os adultos, certamente. É, essa recomendação do tempo de horas por dia é por conta do crescimento ocular. Até o início da idade adulta, há esse ainda, o processo de crescimento do olho. Depois, a gente não tem uma comprovação. Até porque as pessoas trabalham no dia a dia. Então, assim, a gente não tem uma comprovação que no adulto ocorre esse aumento de casos de miopia ou do grau por conta da exposição. Mas, com certeza, o que a gente sabe é que é uma causa de grande desconforto, que é uma causa de grande lér. Hoje em dia, antigamente se falava muito do ler na digitação. Hoje, com certeza, a maior causa de desconforto nos ambientes de trabalho é a visão. E aí também, a gente tem algumas dicas de alternância de visão, de você não ficar diretamente, mesmo quem trabalha todo o período olhando para a tela, existe uma regra que chama 20, 20, 20. A cada 20 minutos, você deve desviar seu olho da tela por 20 segundos a 20 pés de distância, que seria mais ou menos 6 metros. Ou o ponto mais alto que você tem, mais longe que você tenha da sua sala. Fazer pausas, né? Fazer um descanso, um desvio do olhar. fixo na tela. Exatamente. Isso aí ajuda muito a relaxar, porque as queixas são de ardência no olho, dor, dor de cabeça, visão embaçada, tontura, às vezes até náuseas e tal. Muito bem. A gente faz uma pausa agora, vai para o intervalo e na sequência a gente volta então com muito mais informações para você. Não saia daí não. Estamos de volta com o Nossa Saúde. A gente segue aqui o nosso bate-papo, hoje conversando com a doutora Cláudia Deu Claro, que é oftalmologista e a gente está falando aqui sobre a saúde, dos olhos. Doutora, e a gente vai para a questão do glaucoma, que é uma das doenças mais preocupantes, doenças da visão, e que é a maior causa de cegueira. Como é que as pessoas podem perceber se estão ou não com glaucoma? Quais são os sintomas? Então, aí que está o ponto da situação do glaucoma. Por isso que ela é uma doença que realmente é a maior causa de cegueira no nosso meio, porque o paciente não sente nada. Na grande maioria das vezes, a doença é silenciosa, e ele acaba percebendo que tem, sabendo que tem apenas com a consulta oftalmológica, em que ele vai na consulta, nós vamos medir a pressão, a pressão do olho vai estar elevada, e aí, com alterações no nervo óptico, no campo visual, a pessoa vai perdendo a visão periférica, primeiro, então, essa é mais uma das causas de que ela é traiçoeira, porque quando a perda começa pela periferia até chegar no centro, a pessoa não percebe, e aí, quando ela começa a perceber a doença, já está bastante avançada. Instalada e avançada. Isso. Então, muitas pessoas ainda hoje, apesar de todos os nossos esforços em estarmos aqui sempre orientando, muitas pessoas ainda relacionam um oftalmologista ao óculos. Se eu estou com falta de vista, se eu preciso de óculos, eu procuro um oftalmo. Se eu não estou, eu não preciso, mas não é assim. A nossa orientação é que realmente todas as pessoas façam consulta oftalmológica já lá desde a infância, desde o primeiro ano de vida. É o ideal, porque se a gente descobre qualquer problema, na grande maioria das vezes, eles são tratáveis, eles são reversíveis, eles são... controlar, a gente consegue ter um controle sobre essas doenças e a pessoa não vai perder a visão. Para você ter uma ideia, olha que estatística alarmante. 70% dos cegos hoje poderiam estar enxergando se tivessem feito a prevenção adequada. Nossa, olha isso. 70%. Quanto é fundamental, então, é sair da oftalmologista, como você falou, frequentemente, mesmo que a pessoa não esteja com uma falta de visão, porque podem ter outros problemas ali e com o diagnóstico precoce há uma possibilidade de um tratamento eficaz. Exatamente. E aí evitar chegar em casos como esses aí. E aí vamos passar para a catarata, que é o outro problema de visão também bastante comum. Sim, a catarata todas as pessoas terão, a gente até brinca, quem viver verá, porque realmente faz parte do nosso processo de envelhecimento, é muito comum uma pessoa na faixa dos 60 anos já ter essa opacidade do cristalino, que é a nossa lente do olho, e ela vai ficando opaca, a pessoa vai vendo como uma nuvem, ela vai tendo alterações das cores, as cores vão ficando mais amenas, enfim. Mas, hoje em dia, a gente tem um tratamento cirúrgico excepcional para a catarata, uma cirurgia rápida, segura, super pouco invasiva, e que ainda de quebra a gente consegue oferecer o plus de corrigir o grau. Então, a maioria dos pacientes consegue ficar sem a dependência dos óculos. Vamos então à pergunta agora do João Ricardo. Eu gostaria de saber, como eu sou diabético, eu tenho problemas de visão seríssimas. Eu gostaria de saber se há possibilidade de reverter essa situação sem que haja necessário a intervenção cirúrgica. Até porque eu estou hoje enxergando 50%. O outro 50% já foi. Então, João Ricardo, realmente a diabetes é uma doença que afeta muitíssimo a nossa visão e também é uma doença traiçoeira. Então, é muito importante que todo diabético tenha essa consciência de que ele precisa frequentar o oftalmologista anualmente para a gente fazer a prevenção, pois se encontrarmos alguma alteração lá no fundo do olho, a diabetes é uma doença que afeta a microcirculação. Então, nós temos vasos no fundo do olho e é a única parte do corpo que a gente realmente consegue enxergar o olho nu nos vasos. Então, ali ele se torna, de fato, um espelho do nosso corpo todo. Então, aí a gente sabe que os olhos são o espelho do nosso corpo. A gente consegue observar alterações, hemorragias, vazamentos desses vasos. E quando ocorre, a gente, se for inicial, a gente já toma as medidas cabíveis para que você tenha um controle deste problema. entretanto, se você já tem um problema mais avançado, como talvez seja o seu, infelizmente, não há uma cura, não há uma solução, não há uma cirurgia para a gente reverter. Então, é fundamental a prevenção. A gente insiste muito em orientar que o diabético, o tratamento, não é apenas medicamentoso. O tratamento, ele deve ser medicamentoso, é um tripé. É a medicação, exercícios físicos regulares e a dieta. Porque não é raro a gente atender pacientes que estão com a diabetes descompensada, estão até indo lá no oftalmologista, vão, me contam, tenho diabetes há tanto tempo, tomo tal remédio, mas a minha glicemia é sempre elevada. Ah, porque eu como, porque eu não gosto de exercitar, porque eu não dou conta, tal, e vou levando assim. E realmente, de fato, daquele momento, a pessoa está bem. Não está com alterações ali, não tem alterações sistêmicas, mas essas lesões que vão ocorrendo nos vasos já estão acontecendo por conta da glicemia elevada e aí também, com efeito cumulativo, daqui a pouco, essa pessoa terá problemas. Oculares, renais, problemas cardíacos, cerebrais, problemas de circulação, é uma doença traiçoeira. Então, ela precisa ter esse cuidado e sempre respeitar esse tripé de tratamento, que não é só o remédio, e sim remédio junto com dieta e exercício. Doutora, a gente tem mais uma pergunta, né? A Ana também tem uma dúvida e a gente vai ouvir agora a pergunta dela. Oi, meu nome é Ana. Eu, quando estou muito na claridade, eu não consigo enxergar muito bem. Eu teria que procurar uma ajuda, um especialista, alguma coisa para saber se eu tenho algum problema? Então, Ana, essa queixa de fotofobia, sensibilidade à luz, ela pode sim estar relacionada com alguns problemas, com alguma doença, ou ela pode ser uma reação natural do seu próprio olho. lógico que a gente tem uma sensibilidade à luz, até por conta que eu já expliquei que a radiação solar, ela pode ser nociva. Então, como um mecanismo de defesa do nosso próprio corpo, a pupila já se fecha, a nossa pálpebra se cerra, como um motivo de proteção, realmente. Mas vale a pena, sim, você procurar o oftalmologista para a gente descartar qualquer problema. Porque, às vezes, alguma inflamação no olho, como meibomite, blefarite, que são aquelas inflamações na base dos cílios, elas podem provocar a fotofobia. E, em alguns casos, até uma inflamação dentro do olho, como o uveite, também pode ser causa de fotofobia. Então, sem dúvida, vale a pena você esclarecer. E, doutora, vamos passar agora para a saúde dos olhos das crianças, que é tão importante, né? Como é que os pais podem observar que, de repente, aquela criança, ela não está enxergando tão bem, ela está com alguma dificuldade, algum problema de visão? Então, a atenção dos pais para os olhinhos das crianças já deve ser desde o nascimento. Toda criança, quando nasce, ela passa lá na própria maternidade ao teste do olhinho, que é um teste para a gente ver, olha, através da pupila, que é a menina do olho, se o reflexo lá do fundo do olho está normal. O reflexo normal é um reflexo vermelho. Então, se o reflexo está normal, ali a gente já elimina uma catarata congênita, um glaucoma congênito, ou até mesmo tumores. Recentemente, você ouviu falar muito sobre o retinoblastoma, que é um tumor, um tumor maligno que pode ocorrer nos olhos das crianças e que esse reflexo vermelho, ele fica esbranquiçado. Então, muitos pais acabam percebendo algo diferente nos olhos da criança quando tiram uma foto com o celular e um dos olhos fica com o reflexo vermelho normal e outro com o reflexo esbranquiçado. Então, esse é um sinal bem importante. Outro sinal que os pais podem notar que algo não está bem é quando o olho desvia. Então, é o estrabismo. A criança, ela tem os olhinhos para dentro ou para fora. se você notar alguma alteração nesse sentido do tamanho do olho ou se o olho é um olho maior que o outro, lacrimejamento, algum olho vermelho, irritação, desvio no olho, procure o oftalmologista ali já nos primeiros meses. Mas, se tudo estiver bem, se você notar que a sua criança ali acompanha, porque lá já nos primeiros meses a criança começa a acompanhar, você passa para cá, passa para lá. É interessante os pais testarem. Testa com um olhinho, tampa um olhinho, vê se a criança acompanha. Testa com o outro, vê se a criança acompanha. Isso aí já é um dado super importante se ela está enxergando com os dois olhos. E aí, no final do primeiro ano de vida é o ideal, a primeira consulta. Por quê? Porque muitas crianças, elas já nascem com um problema de grau, por exemplo. Ela já nasce com a miopia ou com uma hipermetropia e como ela é muito pequenininha, ela não vai nem falar, sabe? Então, ela não vai comunicar se ela está enxergando bem, se ela está enxergando mal, porque na realidade ela sempre enxergou mal. Mas, quando a gente descobre precocemente, a gente consegue já colocar óculos nessas crianças tão pequenininhas para estimular o desenvolvimento da visão. Por que é importante? Porque toda criança não nasce enxergando normal. O primeiro grande desenvolvimento da visão será até os dois anos. e depois, finalmente, até os sete anos. Então, tem esses dois grandes picos de desenvolvimento. Então, se a criança tem algum obstáculo ali para o desenvolvimento da visão, seja um tumor, seja uma catarata, seja um grau elevado, aquele olho vai ficar preguiçoso. E a gente chama isso de ampliopia e é algo que pode deixar uma consequência de baixa visual depois irreversível. Então, os pais levam a criança, a gente dilata a pupila, conseguimos fazer o exame mesmo em bebês e assim vai fazendo o acompanhamento até, na realidade, o ideal é para a vida toda esse acompanhamento. Mas essa primeira infância é fundamental que nós certifiquemos que a criança está enxergando bem e está com o seu desenvolvimento da visão perfeito. E o que a gente observa? Paradoxalmente, a gente observa que muito começa a se falar da visão na criança lá na alfabetização, que muitas vezes são as próprias professoras que incentivam, que identificam e aí, às vezes, infelizmente, pode ser tarde demais porque já passou essa fase principal aí de desenvolvimento. Então, é importante já procurar o oftalmo, já levar a criança bebezinho para o oftalmo para fazer esse check-up aí, identificar, de repente, qualquer problema, fazer a intervenção e evitar que se agrave, né? Exatamente, para preservar aquela visão. Isso aí. Doutora, infelizmente, o nosso tempo está encerrando. Ah, que pena, né? Agradeço demais a participação aqui, tantos esclarecimentos aí para os nossos telespectadores. Muito, muito, muito obrigada. Ah, eu que agradeço. Foi ótimo. Doutora, então, mais uma vez, obrigada. E assim, a gente vai encerrando nossa saúde de hoje. A você, obrigada pela companhia. Nos vemos no próximo programa com muito mais informações para você. Doutora, um abraço grande, obrigada. Obrigada. E aí 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 E aí